A pessoa tá toda limpinha aqui e vai puxar ferro pra ficar futum, sem necessidade, né, Michael? Você quer ficar futum? Vai ficar futum fazendo uma coisa de útil, vai! Cuidando do meu jardim que tá precisando, querido! Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, de volta com o The Sims 3 Desafio do Noite So Berry. Estamos aqui, ó, com o Michael cuidando do jardim. Sim, quanto tempo não iniciamos um episódio assim, gente, no meio dos matos? E tem uma criatura gritando no meu ouvido, né? Ô, senhor Ian, é você, querido. Por que você não vai comer? E depois você grita, quer dizer, por que você não vai comer e não grita no meu ouvido? Assim ficou melhor. Não, não vai comer salada não, filho. Servir café da manhã, waffles, vai! Porque de acordo com a sua historinha, você sempre foi bom em tudo que você fez. Então eu quero ver você fazendo uma comida boa aqui. Não vai inventar de queimar, não? Pra não desmentir a sua história aqui de vida, meu querido, a sua personalidade. Ah lá, o Ian ganhou um ponto de culinária. Eu ia falar de cozinha, gente. Tô esquecendo as palavras hoje, tá? Vai ser complicado o negócio aqui. E por quê? Porque ele brincou com aquele forninho de brinquedo. Então, ó, ele não vai queimar a comida. Até porque, como eu disse, ele é bom em tudo que ele faz, né? Inclusive, ele é bom até em acordar cedo, porque é 4 horas da manhã e ele está bem descansado. Só está aqui morrendo de fome, fazendo uma comidinha. E olha só, ele conseguiu queimar, gente. Mas é porque ele está morrendo de fome. Saindo bolhas de sabão. Ah, meu Deus. É porque esse fogão, ele é mágico, sabe? Ele é autolimpante. Quem dera existir se um fogão assim na vida real. Ô filho, agora você não vai comer a sinhaca que você fez, não. Vem aqui comer uma salada de outono, vai. Já que você não prestou nem para seguir sua personalidade. Ah, o Maiko já atingiu o nível 7 aqui da habilidade de jardinagem. Então, eu já vou pedir para ele plantar esses frutos que eu deixei aqui no chão. Ó, plantar aqui, plantar aqui. Que era só com o nível 7. E tem um buraco aqui no meio. Ô, suas criaturas, cadê o fruto que eu plantei aqui que não está aqui? Agora para me descobrir o que é, gente. Ah, olha só. Está tudo brotando. Ai, que bonitinho. Na nossa frente, meu Deus do céu. Olha só. Ó, colhe aqui, filho. Cole tudo aí. Continua colhendo que o dia vai ser longo aqui para tu. Ah, hoje ele trabalha. Nazaré, filha. Uhul. O dia vai ser longo aqui para tu, filha. Vem colher aqui que o coitado vai ter que dormir um pouco. Seguinte. A Mora está acordando aqui. Hoje é sábado. Eu fiz esse povo fazer a lição de casa tudo no dia anterior. Essa criatura aqui ficou só brincando, né, Leon? Tempo para fazer a lição de casa não tem, né? Ai, olha só. Ele vai vir falar com a irmãzinha. Oh, meu Deus. Vocês não têm amizade. Eu não gosto disso. Tem que ser mais familiar. Porque essa família é familiar, querido. Falta somente cinco dias para o Leon envelhecer. Ou seja, sim. Este é o último episódio desta primeira temporada, vamos dizer assim. Vamos dar uma pausa aqui na quinta geração. Porque, gente, ainda falta cinco gerações. Ou seja, muita coisa para se acontecer. Então, é bom a gente dar uma pausa. Vou trazer uma série bem curtinha. E logo após essa série, vamos retornar de novo com o Nootsuberry para terminar, tá? Vai ser literalmente uma pausa curta. Uma coisa que eu esqueci foi de tirar o trocador aqui do banheiro. Ele é muito fofinho, combina muito. Mas é inútil, né? Vamos combinar. Pronto, olha só. Ficou bem melhor desta forma. Vai ficar piso e azulejo branco mesmo. Não quero deixar um tom amarelado. E olha só, quem foi o mal educado que deixou a tampa da privada levantada? Esse pessoal aqui é esses criaturos, esses homens dessa casa. Uau, agora que eu percebi que tem mais homem do que mulher aqui, hein? Só tem duas mulheres, que é a Amora e a Nazaré. E família que gosta de nascer homem, viu? Vou te contar. Fofoca quente aqui, gente. Sobre da última, Décil andou flertando com Estela. Ah não, gente, é Décil. É o Lidário. É, não é de hoje, né? Que eu estou confundindo esse Décil com esse Dário, né? Fala sério. Crianças, vamos brincar um pouquinho de pega-pega com o seu irmãozinho mais velho aqui, vai? Chama ele para brincar de pega-pega. Vamos aproveitar a adolescência dele aqui, porque já já ele vai virar um jovem adulto. Ai, olha só onde está o Leon. Que coisinha mais fofa, gente. De pijaminha brincando na areia. Mas é muito amor. E o outro? Olha o outro. Olha o outro, gente. Você não tem mais o que fazer, não, Michael? Não precisa ficar mostrando suas habilidades atléticas aqui no meio do jardim, filho. Nem tem espaço, meu querido. Olha isso, gente. Os irmãozinhos brincando de pega-pega. Ai, tudo que o Michael queria, né? Gente, quatro filhos, uma família grande. Olha só. Oh, meu Deus. Por falar em Michael. Pasmem. Mas ele já está quase virando um adulto. Quatro dias. Provavelmente, nesse episódio, ele se tornará um idoso, gente. Adulto, não. E um só não tem amizade, gente, com o Julian. Ele já tem amizade com a Amora e com o Leon. Bom, então chega de brincar de pega-pega. Vai lá, ó. Cumprir essa oportunidade aqui. E hoje eu vou colocar ele pra fazer aula lá de... Do que faltou? Aula de lógica. Ah, é no mesmo lugar que ele vai fazer a pesquisa aqui no laboratório. Que legal. Assistir a aula de ciência. Que aula que é essa que eu não estou me lembrada? Assiste aí, vai. A gente tem dinheiro. Aula de lógica. Olhem só. Eu jurava que ele ainda não tinha aprendido aula aqui no teatro. De guitarra, piano, essas coisas tudo. Porque eu cancelei. Porque já era 11 horas da noite e ele estava na rua ainda. Mas, aparentemente, ele aprendeu. Olhem o que eu acabei de descobrir depois de anos jogando The Sims. Nazaré, aqui, ó, no nível 10 da carreira de cirurgiante de renome mundial. Está indo trabalhar. Teve uma emergência lá no hospital. Hoje é folga dela. Mas, emergência é emergência, né? E aí, gente? Eu ia colocar ela aqui pra trabalhar duro, fazer alguma coisa. E eu descobri que tem como ela jogar golfe. Você trabalhou duro para chegar aonde está agora. Então, não faz mal nenhum dar suas tacadas de vez em quando. Oh, my God. E, gente, eu não tinha descoberto isso até agora. Tantos anos jogando The Sims. É aquilo, né? Sempre tem uma coisa nova para aprendermos. Não, não vai trabalhar duro. Não, minha filha. Você trabalhou duro para chegar até aqui. Então, você vai jogar golfe, vai. A pessoa vai de emergência para o hospital para jogar golfe. Tá certo, né? Ô, senhorita Adriana Ruela. Você acha que comida nasce em árvore, filha? Olha só, gente. Ela está cozinhando um monte de coisa. Olha que bonitinho, gente. O Julian foi comer a comida aqui, ó. Que a Mordoma fez. Não, Maicon. Não come comida da geladeira, não. Meu filho, ela está cozinhando ali, ó. Ela está fazendo agora a torta de limão. Gente, que legal. Por si própria, ela deixou vários potes aqui já só na bala. Só para colocar dentro do forno, sabe? Hoje é dia de aprender coisas novas, hein, gente? Olha isso daqui. Como cientista, Ian recebe bônus de desempenho e de salário nas carreiras científica e médica. E pode começá-las em um nível maior do que o normal. Ou seja, isso é um aprendizado para ele e para mim. Porque eu não sabia disso. Senão eu tinha colocado a Nazaré para vir fazer essa aula de cientista aqui antes. Gente, eu não estou acreditando nisso. Sabe o que acontece? Provavelmente eu já vi isso daqui antes. Mas, gente, The Sims 3 é tanta informação, tanta informação, que a gente não consegue usufruir de tudo. Uma hora a gente acaba esquecendo das coisas que tem aqui no jogo, sabe? Por isso que a gente pode até saber daquilo. Mas uma hora a gente esquece. É inacreditável. Momento satisfatório, hein? Floresceu tudo. Oh, maravilha. Olha, gente. Nosso jardim como está lindo. Vamos aproveitar enquanto é verão, né? Para cuidar dele. Oi, Ian, filho. O que você está fazendo? Ser atacado. Ataque de zumbi. Conversa entediante. Você, Jus, ele não vai parar de falar? Uau, essa pessoa aqui, ó, se interessa muito por outras pessoas, né? Só que não, não é nada sociável, Ian. Eu te entendo, filho. Vai dormir. Zumbi moderno, você, viu, querido? Você só não sai da terra. Você também entra na água. Ai, gente, ele está usando minha cachoeira. Seu oportunista. Pai e filho cuidando do jardim às três da matina. Que atividade melhor para se fazer com seu filho, gente? Não tem. Ah lá, gente, acabou de acontecer um feriado. Acabou de acontecer um feriado. Acabou de chegar o dia aqui do feriado. Nem me toquei, gente. É dia do lazer. Bem que eu queria dar uma festa na piscina hoje, mas eu acho que vai perder um pouco o foco aqui. Porque essas criaturas vão crescer daqui a pouco. Então, acho que eu vou esperar eles crescerem, tentar cuidar de todo mundo. Dá uma olhada nisso aqui. Só porque virou zumbi e saiu da terra no meu terreno, eles acham que eles têm que ficar aqui até a hora que eles vão se transformar e ir embora. Bom, resolvi fazer um teste aqui. Eu vou colocar o leão que já está dentro dessa casinha para dar grande banquete. Gente, eu quero ver como funciona isso. Eu não me lembro. Olha que coisinha mais fofa. Como é aventureiro esse leão, gente. Que coisa mais linda. Bora, filho? Fazer o que eu te pedi? Olha lá. Aí, parou o banquete, filho? Já? Nossa, mas que banquete mais rápido. Dá de novo banquete. Ah, gente, olha só. Coloquei a amora aqui para dar o grande banquete. Agora, pedir para subir em clube das ameixas. Vai lá. Ai, gente, olha a luz saindo. Uma musiquinha legal tocando ali. Você também pede para subir, não dá não? Olha ele aqui embaixo pedindo para a amora que está aqui em cima para subir. Ai, que fofo. Ai, você desce, criatura. Está difícil, gente. Ninguém quer ficar aqui dentro desse clubinho. Olha a cara de zen dele, como se estivesse sentado em um sofá. Nem parece que ele está pulando em uma piscina, né, Ion? Olha, tibu na água. Vou te contar, viu? Olha, amora, gente. Parece véia. Está cochilando. Ô, minha filha, nem com sono você está, querida. Vamos acordar? Oi, olha só quem está bronzeado. O senhor Michael. Pegou um bronze aqui na piscina, querido. Daqui a pouco ele fica queimado. Todo mundo estava na piscina, menos essa criatura que eu não sei onde se enfiou. Está até de pijama ainda. Ah, olá, Ion, filho. O que você está fazendo aqui? Ai, eu tenho que colocar eles para exercitabilidade. Não estou acreditando. Ô, entupidor de privada, você que vai desentupir isso daqui, viu, Leon? Mas está futum esse menino. Vai tomar banho. Ô, Nazaré, filha. Está vindo relaxar aqui, mas cadê a sua publicação? Gente, a publicação da Nazaré sumiu. Ela engoliu a pesquisa dela. Agora você vai fazer pesquisa lá no seu trabalho, filha. Bom, como eu já disse a vocês, o Ion vai ter que ficar na carreira médica enquanto ele for um jovem adulto. E quando ele passar a ser adulto, ele vai ter que entrar na carreira musical. Mas uma coisa interessante é que eu ainda não tinha reparado que a Nazaré está na carreira de médica. E isso nem foi intencional, sabe, gente? Eu coloquei ela muito na sorte. Provavelmente ele se inspirou na mamãe para entrar na carreira de médico. Só que aí depois o lado rebelde dele vem e ele entra na carreira musical. Bom, eu vou deletar esse livro que ele estava escrevendo aqui porque eu estou muito ansiosa para escrever um novo livro, começar a escrever os livros da família aqui. Bom, por enquanto ele só pode escrever romance. Então vamos escrever aqui um romance de não-ficção, vai? Primeiro livro será o da Chloe. E o Carlos Daniel Silva sugeriu para a gente colocar o título do livro como Uma Cientista Maluca. Perfeito, gente. Eu acho que super combinou esse nome com a Chloe. E os outros nomes que ele deixou aqui para título é um melhor que o outro. Vocês vão ver conforme o Leon for escrevendo aqui. Muito obrigada a todos vocês que deixaram sugestão, tá? De nomes aqui para a gente colocar nos títulos. Quem pulou aqui para a minha piscina? Quem é tu, criatura de outro mundo que invade o meu terreno? Ah, é a Adriana Ruela. Adriana Ruela, você não é loira, é? Gente, ela não é loira. Ela não estava de cabelo preto? Tá bom, né? Tá bom. A gente abstrai, finge demência, finge que ela não tem cabelo preto. E essas criaturas, o que você está fazendo aqui? Ô menina, o que você está fazendo aqui, menina? O que você está fazendo aqui? Ouvir reclamação. Reclamação. Reclamar sobre videogames. Você vai nadar até aqui para reclamar sobre videogames para ela? Michael, entra aqui todo mundo, vai. Acabou o dia, acabou a piscina, acabou a diversão. Já? Gente, ele já terminou de escrever o livro. É duas horas da manhã, mas não interessa, ele já terminou. E com isso, ele quebrou o meu computador. Olha, saindo fumaça. Queimou os neurônios para fazer o livro e queimou meu PC também, tá certo, né? Ele concluiu uma cientista maluca com um livro de 88 páginas. Olhem só, e alguém fez xixi nas calças. Ô Nazaré, você conseguiu fazer xixi nas calças, minha filha? Com o banheiro do seu lado. É o cúmulo da preguiça. É o aniversário de Leon, de Julian e da Amora. E essas crias foram crescer bem numa segunda-feira. Não sei se eu vou dar uma festa de aniversário para eles ou não, porque é segunda-feira, todo mundo trabalha, todo mundo vai para a escola, acaba ficando tarde e ficando mais caos do que é as minhas festas, né? E olhem só, barulho de violão. Por quê? Porque essa criatura, meu Deus, vai me ensurdecer. Tá tocando aqui embaixo, ó. Coloquei ele para tocar lá embaixo, para não correr o risco de eu escutar. E mesmo assim, eu ainda consigo escutar daqui de cima, né? Tá certo, então. Vamos vender essa viatura, gente? Não faz sentido ela estar aqui zero. É sério isso? Só porque está no meu núcleo família é zero, né, The Sims? Olha lá, o ônibus parou lá na esquina de novo. Vai, povo, fazer um cooper? Pode parar de tocar, vai lá fazer um cooper, correr até a esquina, porque esse ônibus é sem limite, sabe? Ó, o Leon achando que ainda é domingo, e eu achando que essa criatura já tinha comido. Acorda e come alguma coisa aqui do inventário... Pimenta não, pelo amor de Deus, né? Vai dar pimenta para a criança. Come alguma coisa aqui do inventário da sua mãe e vai para a escola, menino. Michael acabou de atingir aqui o nível 8 da habilidade de network, que é quando eles ficam enviando mensagens pelo celular, né? Porém, olha só que interessante, dá para vir aqui em configurações do telefone e mudar a capa do smartphone. Essas opções aqui só aparecem conforme ele vai subindo. Estava demorando para falar mais certo, né, Nayara? Para não dizer o contrário? Filho, tu está indo para onde? Eu falei para você fazer amizade com seus colegas, então você vai fazer amizade com seus colegas de trabalho. Enfim, essas capinhas a gente só desbloqueia conforme ele vai subindo nessa habilidade aqui de network. Então, vamos mudar a capinha dele aqui do smartphone para azul celeste. Vai, olha gente, muda aqui também, que bonitinho. Ainda está preto aqui na mão dele. Vamos ver, vai Michael, filho. Ai, agora ficou azul magicamente. Está certo, então. Nazaré, por exemplo, só tem capa de smartphone preta. E olha só que interessante que eu achei no celular dela. Acompanhar paciente, acompanhar por telefone e prestar consulta a domicílio. Gente, eu nem sabia. Mentira, eu sabia assim. Eu nem lembrava, quer dizer, que dava para fazer isso. Está vendo, gente? É muita informação aqui nesse The Sims. A gente esquece das coisas. Ô, Michael, filho, bora levantar daí que sua carona vai vir para te lembrar que você é um adulto? Mudanças de planos, tá? Vamos dar uma festa de aniversário aqui para os trigêmeos porque eu não resisto, gente. Eles conheceram muitos amiguinhos aqui, crianças. Roupa de banho e, ok, Coloquei a Mora para dar a festa de aniversário porque os trigêmeos conhecem mais crianças, né? Os adultos não conhecem. Como ela chegou primeiro em casa, foi ela mesmo. Povo, não precisa fazer a lição de casa. Ah lá, só porque vocês não precisam fazer, vocês querem fazer a lição de casa. Não precisa. Bora tomar um banho, se preparar, porque teremos festa. Ah, e Leão está onde novamente? Nesse cavalinho. Ô, Leão, filho, eu sei que tu gosta desse brinquedo, mas levanta daí e vai, já brincou demais. Você foi o que mais brincou com esse cavalinho. Pelo menos foi um dinheiro bem gasto nele, né? Essa Brianna é muito fofinha, gente. Como será que eles vão ficar adolescentes? Ela é fada. Ó, meu Deus, eu estou olhando aqui para a menina achando que ela está com uma asa de brinquedo, mas não, gente. Ela é fada. Chama para dançar. Chama todo mundo para dançar. Ô, Julia, vamos parar de ser mau exemplo para os convidados, querido? Para de fazer a lição de casa. Ai, menina, o que eu faço com você? Criatura de outro mundo. Eu mandei você fazer a lição de casa no quarto ainda. Ai, olha só essa Radmila. Já virou? Ela é malvada. Eu não quero você como namorada dos meus filhos, tá? Você é muito maligna. Tuti, 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 tuti. Uhul, a baladinha das crianças. Gente, minha casa está cheia de cria. Ai, vamos envelhecer, povo, que já é sete horas. Vamos, assim que eu comprar um bolo, porque eu esqueci do principal. Pronto, vamos usar o truque aqui de teletransportar essas crias para cá e ver se elas vão ficar no lugar. No lugar? É local com lugar que eu ia falar, tá? No lugar que eu mandar. Então você vai soprar velas aqui. Você vai soprar velas aqui. E você vai soprar velas aqui, Leon. Ai, gente, eles ficaram do ladinho que eu coloquei. Eles quis coisinha mais fofa. Ai, bora, povo. Todo mundo soprar velas para os trigêmeos. Parece que foi ontem que eles nasceram e já estão virando adolescentes. Gente, estão fazendo 15 anos. Olha lá. Ai, que fofo. Sopraram as velas juntos. Será que vai todo mundo crescer junto aqui? E, e... Ah, não, gente. Ah, não. Adolescente. Oh, meu Deus. Graças ao sucesso de Julia na escola, eu posso escolher um traço para ele. Bom, a Ana Dias, ela deixou sugestão sobre a carreira das crias. No Julia, no caso, ela falou que ele pode ser um pintor autônomo. Meio que com estilo de hippie, porque combina com ele. É mesmo, né, gente? Ele é todo fofinho, ele é meio paz e amor e etc. Mas eu acho bem interessante, ao invés da gente deixar ele como pintor, colocar ele na carreira como autônomo também. De escutor, gente. Dá para eles criarem esculturas aqui. Como ele é artístico e virtuoso, acho que ele não precisa mais de nada relacionado a isso. Então, como o hippie é muito paz e amor, eu vou colocar que ele é um romântico corrigível. Aí, gente, ele ficou muito lindo. Não estou... Olha a cara dele, gente. Olha lá, olha lá, olha lá. Cresceu depois de um ano. Feliz aniversário. Bora escolher o traço para a Amora. Para a Amora, a Ana Dias disse que ela pode ser professora, já que ela tem o traço de gênio. Vou deixar aqui como ambiciosa mesmo, já que ela já tem o traço de viciado em trabalho. E gênio, eu acho que super combina. Olha ela. Ah não, mas está muito de arrasar essa Amora. Meia noite essas criaturas crescem. Ah lá, até que enfim, né, Leon? Ok, bora escolher o traço. Para o Leon, a Ana Dias disse que ele pode ser um jornalista, já que ele gosta de escrita. Ele é bondoso, dorminhoco e brávio. Vou tacar aqui um carismático. Ok, Leon. Ah não, menininha. Menininha bonitinha. Maligna, como que era seu nome, querida? Radmila. Radmila. Eu não me conformo com esse nome. Ela está indo embora, gente. Está indo embora. Ninguém quer ficar aqui nas minhas festas? Cadê o Leon? Ai, Leon, olha só. Gente, eles cresceram muito lindos. Bora trocar a roupa deles? Mas, primeiro, vamos envelhecer esse pessoal aqui. Esta daqui é a Amora adolescente. Gente, o que é isso? O que é esta carinha de professora, gente? Gente, olhem só. Olha a roupinha dela. Ai, meu Deus, não resisto. Muito cara de professora, gente. Roupa casual. Roupinha formal. Ou pijaminha. Roupa atlética, que provavelmente ela não irá usar. Roupa de banho. Olhem só, gente. Ela é uma verdadeira sereia. Eu nunca uso essa cauda de sereia. Resolvi usar. Eu acho que super faz a cara dela, né? Super faz a cara dela. Super combina. Eu acho que fica melhor assim, né, Nayara? E o protetorzinho solar, né? Desde criança ela usa. É sempre bom usar. E o agasalho. Chique no último, né? Antes de eu trocar a roupa aqui do Julian. Gente, olha isso daqui. Ele tá muito musculoso. Isso aqui é músculo. Olha isso aqui, gente. Ô, menino, isso foi de tanto você brincar de pega-pega, Julian? Tem certeza, querido? Olha isso daqui. Vai ser um hippie paz e amor fortão, hein? Apresento-lhes o Julian. Gente, o que é esse Julian? Ele veio muito lindo e muito diferente, geralmente, do que os meus Sims veem. Olha só. Coloquei esse cabelo, tá? Peguei o gancho, né, que ele cresceu com o cabelo mais comprido pra colocar. Gente, super amei. Super a cara dele. E vamos lá para as roupas. Bom, posso dizer a vocês que eu não sei muito bem como se veste um hippie, tá, gente? Eu joguei aqui no Google, mais ou menos, e apareceu muita fantasia. Eu não queria fantasia. Eu queria mais um hippie da atualidade e tudo mais. Mas eu achei muita fantasia exagerada e tudo mais. E aí resolvi colocar aqui nele meio que o que eu achei parecido com as coisas que eu vi lá no Google, tá? Peguei umas inspirações lá. E, gente, fica meio complicado quando você é um adolescente, né, Julia? E não tem muita opção de roupa aqui no The Sims 3. Mas essa ficou a roupa casual. A roupinha formal dele. O pijama. Roupa atlética ficou basicamente assim. Só deu uma alterada na cor bem por cima, porque ele não vai usar roupa atlética. Chega, né, Julia? Já tá maromba demais, querido. E a roupa de banho. Ah, não, peraí que falta o agasalho. Pronto. E o agasalho do Julia. Olhem só como que ficou o leão. Gente, maravilhoso, né? Fala sério. Deixei a roupa dele mais clean, sabe? Bem uma coisa de jornalista mesmo. Fala se essa criatura não tá com cara de jornalista. Esta é roupa casual. Roupa formal. O pijama. Roupa atlética. Roupa de banho. E o agasalho. Muito cara de jornalista xereta com esse sobretudo aqui, viu, leão? Ô, minha filha. Vá-te embora, vai, gente. Meia-noite. O que esse povo tá fazendo aqui? Leão mal cresceu e já está colocando as asinhas de fora, ó. Ficar na rua até tarde da noite. Gente, não faz 24 horas que essa criatura cresceu e ele já quer fazer coisa errada. Dei uma organizada aqui no quarto deles, ó. Coloquei uns quadros. Gente, fala se isso daqui não é a cara do Julian. Achei que super combinou com ele. A Amora gosta de ursos, sabe, gente? Então eu resolvi deixar uns ursos aqui espalhados pelo quarto. Leão agora vai começar um outro livro. Ele ainda só pode escrever romance. Escrevem um romance de ficção científica agora, vai. Próximo livro será o livro do Bruce. Perdidamente Apaixonado. Título perfeito, né? Fala sério. Vou colocar a Amora aqui pra fazer aula de carisma aqui na prefeitura. Porque como ela vai ser professora, ela precisa de carisma e de lógica. Lógica, ela já fez aula aqui. Acabei de comprar aqui uma estação de escultura. Vamos praticar com argila. Olha só, aparece aqui um pincel na frente. Argila, três simoleons, um pincel. Porque ele é artístico. Gente, super combina, né? É, coloquei aqui na garagem e vendi aquela viatura de polícia que estava aqui. E ele já quer aprender a habilidade de escultura. Você leu meus pensamentos, meu querido. Porque é você mesmo que vai fazer isso. Será que ele já pode se inscrever como autônomo? E ele pagou três simoleons nessa argila deste tamanho. Ai, gente, muito legal. Não vejo a hora de ver o que ele vai produzir aqui. Ai, o Julian melhorou sua habilidade de escultura no nível 3. Ai, gente, por que ele já começou no nível 3? Agora eu não sei. Ele não fez aula de nada, fez? Será que é aula de pintura? Hum, interessante. Pode ser, porque ele fez aula de pintura quando era criança. Trabalhos e profissões. Registrar-se como autônomo, pintor ou escultor. Já dá pra ele ser autônomo desde adolescente. Faz sentido, né? Já que ele começou a trabalhar com escultura agora. Olha o estresse da pessoa. Gente, ele tá muito estressado. Mas terminou de escrever o livro. Terminou não, gente. Ele tá muito estressado. Ai, vai assistir alguma coisa então. Vai, Leon, eu deixo. Olhem isso daqui. Michael lá atrás assistindo o Ian tocar, gente. Mudo. Fingindo que tá escutando alguma coisa, né, Michael? Porque eu não estou escutando, mas tá bom. Ian tacou o modo mudo aqui, gente. Porque ele sabe que eu não gosto de barulho, sabe? Responsabilidades para essa carreira. Vender esculturas. Ok. Ó, a musiquinha. Ótimo. Agora o Julian é oficialmente um escultor. Uh, gente. Olha só como é que ficou. E dá uma virada. Ô, Mora, dá uma filha. Tu não tem cama não, querida? Bora sair daí? Oxe, mas que abusada. Sua cama tá lá embaixo. Julian esculpeu uma escultura de repelente de roedores em argila. Ela vale 44. Podemos movê-la ou vendê-la. Ótimo. E ele deixa as costas ou virada pra gente. A Mora acabou de chegar aqui na casa do Décio. Apareceu a notificação que ela queria vir pra cá. Eu acabei deixando. Ih, gente. Olha só. Tem um bebezinho bugadão aqui, ó. Na mesma casa com a mesma Maria Chiquinha bugada. Olha a cena bizarra, gente. É gato mordendo eles. E é o bebê com o cabelo bugado. E é um monte de gente numa varanda pequena. Vou deixar ela um pouquinho aqui fazendo a lição de casa com esses adolescentes. Conversando um pouquinho aqui com eles. O povo lá tá fazendo a lição de casa. É muita criança em época de escola. Fala sério. Olhem só. Agora dá pra ele esculpir em madeira. É 25 simoleons. Já aumentou muito o valor aqui. Olha só que legal. Como temos dinheiro, não vou vender as esculturas dele, tá? Pelo menos as mais bonitas. Quando for repetitiva, eu vendo. Vou colocando aqui na garagem. Depois podemos criar um espaço pra ele. Vai ser bem legal, bem interessante. Olhem só. Coloquei aqui um espelho para a nossa Amora treinar carisma. E eu achei que esse espelho super combinou com ela. Gente, olha só. Bem coisa de adolescente, né? Colou um monte de coisa no espelho. E tem a cor que ela gosta. Meio rosa, assim. Ai, super fofo. É o aniversário do Ian. E é o aniversário do Michael. Gente, eles envelhecem no mesmo dia. Eu não estou acreditando. Michael, você vai virar um vovô hoje, querido. Um vovô sem ser vovô. Vê se pode isso. Te peguei, Nazaré. Ela está vindo guardar, gente. Guardar a publicação dela. Eu não estou acreditando nisso. Olha só onde está a outra publicação. Nossa. Aí você ultrapassou os limites de ser herdeira, viu, Nazaré? Isso aqui é pra ficar no seu inventário. Ouça-me bem. No seu inventário. Quero ver se você vai guardar isso aqui depois. Cá estamos nós, novamente, com a Nazaré no cemitério. Ela tem que diagnosticar as pessoas, os pacientes. É uma clínica comunitária, novamente. A primeira que ela faz, desde que ela chegou ao nível 10 dessa carreira, né? Hoje eu quero dar uma festa de aniversário para o Michael e para o Ian. Convidar algumas pessoas, principalmente adolescentes. Porque quero ver, né, se o Julian, se o Leon tem alguma química com algum adolescente. O que é isso? Enfim, quero ver se os trigemos têm química com algum dos adolescentes que cresceram junto com eles, sabe? E tudo mais. Tá, povo. Para de conversar aí, Nazaré. Ô, meu Deus do céu. Se eu não mando você trabalhar, você não trabalha. Ô, 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 ô. A pessoa voltou a trabalhar. Ô, Nazaré, filha. Gente, ela aproveitou que eu estava distraída. E fugiu. Pode voltar aqui, que você não vai trabalhar lá, não. Você ainda está em clínica comunitária, mulher. É, ô, te diagnóstica que essas pessoas... Ela aproveitou porque eu estava dando uma olhada aqui nos amigos da Amora, gente. Olha só. Não, não é isso que era para vocês olharem, não. Ô, senhorzinho, sem vergonha. Ela é casada. The Mostenis Prince é um babá. Olha, ele parece ser muito bonito. Gente, será que a Amora tem química com ele? Super me empolguei agora para ver se ela tem química com ele, hein. Esse episódio provavelmente ficará mais longo, tá? Mas fica como um presente para vocês que gostam dessa série aqui de The Sims 3, Not So Berry. Muito obrigada a todos vocês, gente, que deixam seu gostei, seu comentário, que compartilhem a série, tá? Que são inscritos aqui do canal. Agradeço muito a todos vocês. Ah, e o bom é que o Michael está de foga hoje, ô, coisa boa. Vamos dar uma festa de aniversário, pode ser às 5. Traje formal, vai. Quero ver todo esse povo de traje formal. Gente, vamos chamar o Cleanto e o Dário também, porque eu esqueci de chamar eles. Eita, que essa festa vai bombar. Ok, bora lá comprar mais e mais bolos, né? Por quê? Porque nem tem bolo suficiente nessa geladeira. Vou ser mais esperta agora, ó. Vou colocar todo esse povo aqui para dançar. Ai, gente, olha lá, o primeiro convidado chegou. Quem é tu, criatura? Reinaldo. Ah, é o Reinaldo que eles conheceram. Oi, ele é muito bonitinho. Ele é fada, gente. Apresentação encantadora, bora lá, porque precisamos fazer umas amizades. E ele está flutuando. Oh, meu Deus. E tu, quem é? Bridg? Bridgit? Bridgit, seu nome aqui, minha filha. Vou te contar que esse seu nome está complicado de eu falar. É muita gente. Chegou até Penetra aqui na festa. Oi, Estela. Fia, eu não lembro de ter convidado nenhum lobisomem, vampiro e etc. E etc. De sobrenatural aqui não, querida. Ai, olha o Ian, gente, está todo deformal. Que coisa mais fofa. E já tem gente colocando pratos de comida aqui. Olhem só esse Demóstenes aqui para o Incy, gente. Ele é bonitinho, vai. Ele não é tão bonito quanto eu achei que ele iria ser. Mas até que ele é bonitinho. Ele virou javinho adulto já. Nossa, filho, mas você é velho, então. Não dá para você ser namorado da mora, não. Porque ela envelheceu agora, querido. Ô, queridos, briga aqui na minha festa. Não, viu? Ai, esse daqui é muito bonitinho também. Décio... Ah, não, pera. Décio é o primo dela, tecnicamente, né? É? Décio, você abre a São Patrício, gente? Não, eu estou confundindo. Ah, não, mas o Décio, ele é muito velho para ela, né? Ele é da época do Ian. Ele é amigo do Ian. Ai, mas ele é tão fofinho, gente. Para de brigar vocês dois. Para de conversar, vocês não se dão bem. Radmila, olha lá. Dá uma apresentação amistosa aqui para ela, ô, Julian. Não vou colocar... Ai, ela é a maligna, né, gente? Não sei se ele vai ficar com gente maligna, não. Olha só. Pilha de roupa aqui na sala. Ô, povo sem escrúpulos, vocês não têm educação? Não têm. Nossa, se deram super bem. Qual é o seu signo? Parece que nosso encontro estava escrito. Deixa eu ver mesmo se estava escrito. Pergunta o signo para ela. Ai, gente, ele é romântico e ela é maligna. Você é maligna, filha. Se eu for ficar com você, provavelmente eu vou alterar o seu traço de maligna, viu? Você vai ser um pouquinho menos maligna. Julian descobriu que Radmira é de peixes. Eu vou te chamar de Mila, tá, filha? Porque esse Rad aí não está com nada. Alguém pode me dizer por que a Amora está aqui como humilhada? Ela foi humilhada. Quem te humilhou, Amora? Me fala. Eu já expulso essa pessoa daqui. Ai, meu Deus, vocês são muito lindos. Olha, gente, os três irmãos. Tudo antissocial. Dois fominhos, ó. Veio comer no meio da festa. Nem se apresentou para todo mundo ainda. E o outro é antissocial, ó. Nerd, gente. Gosto de ficar no tablet lendo. A cara da Nazaré. Eu sei, filha. Eu sei. Essa casa está muito cheia. Eu acho que eu exagerei aqui nessa festa, sabe? Eita, eita. O povo está indo embora. Vamos soprar a vela, gente. Calma, nem tudo está perdido. Vai dar certo, gente. Eu não estou acreditando. Olha só. A geração que vai passar. E a geração que vai entrar fazendo aniversário juntos. Gente, papai e filhinho. Ó, meu Deus. Ô, tem uma grávida chegando ali atrás. Ô, filha. Quem te convidou? Ô, ô. E ainda se apaixona pelo Michael. Mas é abusada mesmo, viu, criatura? Ai, close perfeito no rostinho deles. Ó, meu Deus. Esse povo gritando nos meus ouvidos. E Michael será o primeiro a se tornar um idoso. Michael chegou à terceira idade. Ah, meu Deus. Senhorzinho, gente. Uhul. Olha lá a musiquinha. Ai, musiquinha do quê? De puberdade? Isso daí, gente. E um finalmente é um jovem adulto. Entrou na geração ameixa. O traço que faltou para o Ian é problemas com compromisso. Ótimo. E um finalmente agora é um jovem adulto. Olhem só como ele ficou. Lembrando que agora ele irá entrar na carreira de medicina. E assim que ele virar um adulto, ele entrará na carreira musical, saindo da de medicina. Porque ele se arrependeu e etc. Roupa casual. Roupa formal. O pijama. Roupa atlética. Natação. E o agasalho. Olhem só como ficou o Michael, gente. Um vovô. Vovô sem netos, por enquanto. Esta é a roupa casual dele. Roupa formal. O pijama. Roupa atlética. Roupa de banho. E o agasalho. Povo, se vocês quiserem parar de cantar parabéns, podem parar, tá? Não tem mais ninguém aqui. Todo mundo envelheceu. Ótimo. Olha a hora que a criatura resolve vir parir. Na minha casa. Eu nem te convidei, Margot. Eu nem te convidei. Só penetra. Ainda chegou na hora dos parabéns. Veio comer. Pra agora dar a luz. Atrapalhar toda a minha festa, né? Tá certo? Que a maioria dos convidados já foi embora. Já foi embora. Mas não interessa. Ô, Julian. Chega, filho. Chega. Ver Ion se casar. Ai, Nazaré quer ver o filhinho se casar. E Michael quer ver ele se tornar médico. Ótimo. Isso vai acontecer. Quinze anos depois, você resolve ir embora, senhorita Margot. Agora você pode ficar aqui. Pare aqui, filha. Porque eu tô esperando essa criança nascer. Meu Deus do céu. Ainda faltava muito pra eles envelhecerem. Mas deu tudo certo. Eu estou em torno de umas seis horas, se não for mais, gravando aqui. Vai sair um episódio mais longo. E eu espero que vocês gostem disso. Tenho certeza que vocês vão ficar felizes. Vamos dar uma pausa agora no No De Soberri, tá? Vou trazer uma série bem curtinha de poucos episódios. E logo após, retornaremos aqui para terminar com esse desafio. Com as outras cinco gerações que faltam. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse episódio. Por favor, não saiam daqui sem deixar o seu gostei. Sem se inscrever no canal, se você ainda não for inscrito. E sem deixar o seu comentário maravilhoso aqui embaixo pra mim. Eu leio todos os comentários. Eu amo o comentário de vocês. Compartilhe essa série maravilhosa com todo mundo que você sabe que vai gostar. Isso me ajuda muito. E ajuda também a série a sempre continuar, tá? Muito obrigada a todo mundo que assistiu até aqui. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.